E a gente encerra o Jornal de hoje com uma cena no mínimo inusitada. Quem passou pelo calçadão da 13 de julho no início da noite pôde ver uma capivara e três filhotes. A pergunta que não quer calar é como eles foram parar ali? Será que vieram do mangue? Uma coisa é certa, os animais roubaram a cena e aguçaram a curiosidade de todos no calçadão.